Fala galera, aqui Ken. Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, o vídeo de hoje é sobre concepts, né? Concepts não é nada oficial do jogo, só apenas conceitos e ideias da galera da comunidade do jogo. Eles colocam lá no Reddit, geralmente, uma nova skin, um novo modo de jogo, coisas que eles acham que seria legal ser adicionado no game e, quem sabe, pode dar inspiração para Epic Games trazer no futuro do Fortnite Battle Royale. E nesse vídeo eu separei algumas ideias bem interessantes. Para começar esse vídeo, eu separei a ideia do usuário Victor Loi. Acho que é assim que se fala, manos. Olhem só a ideia dele. É de mudar a cor da mira do game, manos. Essa é uma ideia muito boa e que, na minha opinião, já deveria ter sido adicionada no jogo há um bom tempo atrás. Ele colocou o seguinte nessa imagem. Mudar a cor da sua mira. Basicamente, teria uma opção nas configurações ou simplesmente um mapa no criativo para seleção de cores. Ali ele colocou o exemplo de você mudar a cor da sua mira. E embaixo ele colocou a cor vermelha, verde, rosa e azul. Eu achei isso muito legal, manos. Porque a mira branca, em certos locais no mapa, fica muito ruim de enxergar. Fica quase invisível. Principalmente lá na neve, tá ligado? Tem horas que você não consegue nem ver onde está a sua mira. Você vai pela intuição, né? Onde que está o centro aí da sua tela. E tipo assim, rapaziada. Eu não acho que somente deveria ter configurações de mudar a cor da mira. Eu acho que também deveria ter opções de novos estilos de mira. Vários outros jogos de tiro de primeira ou terceira pessoa tem a opção para você customizar a mira. E por que Epic Games não adicionou isso no Fortnite? O usuário Bait criou essa concept há 10 meses atrás. Faz muito tempo, quase um ano, tá ligado? Mas até hoje, eles não adicionaram essa função no jogo. E ele colocou nessa concept vários estilos de miras. É claro que não precisava ter tantos assim no game. Eu acho que 5 estilos diferentes já está bom, tá ligado? Até mesmo 3 já é o suficiente. O que importa é que tem um estilo diferente da padrão, né? Para o pessoal dar uma variada. E até mesmo tentar melhorar no jogo. Eu tenho certeza que muita gente ia se dar melhor, né? Com um novo estilo de mira aí no Fortnite Battle Royale. E eu sou a prova viva disso, tá ligado? Eu jogava muito tempo atrás Crossfire. Antes mesmo do Fortnite. Antes do Rocket League também que eu gravava aqui no canal. E lá no Crossfire, se não me engano, tinha 13 estilos de miras diferentes. E eu me dava bem somente com uma, sabe? Com as outras duas eu não jogava tão bem. Então se não tivesse aquele estilo que eu gostava, eu poderia ter sido um player bem pior do que eu já era. Então eu acho que eles poderiam sim colocar essa função de mira customizada aí no Fortnite Battle Royale. E mudar a cor dela também será bem bacana. Mas enfim, eu quero saber as opiniões de vocês a respeito disso. E rapaziada, outra concept que eu separei aqui no vídeo de hoje, na verdade é uma concept de trollagem. Estamos bem perto do dia 1º de abril. Para ser mais exato, é amanhã. E todo mundo sabe que o dia 1º de abril é o dia da mentira, dia das trollagens. E por isso, o usuário 8bitmemes compartilhou essa concept lá no Reddit. A ideia dele é a seguinte. Que todas as armas que tem mira, não vão ter mais mira nesse dia. E todas as outras armas irão ter mira. Porém, você é obrigado a usar mira nessas armas, tá ligado? É uma ideia bem engraçada, uma trollagem bem insana, que eles poderiam colocar no jogo amanhã. É claro, nem todo mundo gosta de trollagem. O pessoal fica irritado com isso. E eu acho muito, muito improvável que eles adicionem isso no game. Na verdade, acho que é quase impossível, né? Mas é uma ideia bem interessante, bem engraçada, que eu queria compartilhar aqui com vocês, já para entrar no clima do dia 1º de abril. Imaginem só, você está lá jogando Fortnite com uma barret, tá ligado? E você não tem a mira dessa sniper. Você é obrigado a dar um no scope. Ou você está usando a espingarda, você vai dar um tiro na cara do seu oponente, mas você é obrigado a usar o scope com a espingarda. Ia ser muito, muito engraçado. Eu acho que a arma mais poderosa, né? Se essa parada chegasse no game, iria ser a AK, né? Que dá bastante dano. Imaginem só a AK com mira. Ia ficar super apelona. Mas como eu disse, é quase impossível eles adicionarem isso no jogo, principalmente nos modos padrões. Porém, o pessoal gostou bastante dessa ideia, né? A galera, pelo jeito, gostou desse modo da zoeira. Então, por que eles não adicionam o modo zoeira amanhã, né? Acho que seria bem engraçado, bem divertido. É claro, né? Um modo separado e por tempo limitado, para não atrapalhar a galera que não quer jogar esse tipo de jogo. Mas eu acho que seria uma ideia bem engraçada, né? Colocar apenas em um dia aí do ano. O que vocês acham? E, gurizada, outra ideia que eu separei aqui no vídeo, né? Que tem a ver com, digamos, com o modo diferente de jogo. Na verdade, é um modo para os iniciantes. Essa concept foi criada pelo usuário Mousito 1. E eu achei uma ideia muito, muito boa, mano. Eu aprovo demais. Olhem só o que ele colocou na imagem. Um modo de jogo permanente, tá? Que é só para o pessoal que instalou o jogo recentemente. Ele colocou ali na descrição o seguinte. O modo iniciante é somente disponível para os novos jogadores que não têm vitórias e não têm kills. Mas quando você ganha duas partidas ou faz 150 kills, esse modo não fica mais disponível na sua conta. E isso vai ajudar os novos jogadores a terem uma chance de aprender melhor, né? Desenvolvendo o jogo e não desistirem do Fortnite. Eu concordo totalmente com isso. Na minha opinião, e já venho falando isso há muito tempo, o maior problema do Fortnite é a questão dos novos jogadores, jogadores inovados, tá ligado? Porque o pessoal que instala o jogo hoje vai jogar uma partida. Pode cair tanto com os jogadores inovados, quanto também com os pro players da vida, né? Não tem esse sistema balanceado de, digamos que, experiência de jogo. Então, sei lá, o cara entra na partida pela primeira vez, já se depara com a galera construindo, fazendo tudo que é do game, e realmente não tem motivação para continuar jogando o jogo. Já que você entra na partida, morre rápido, você não aprende quase nada. Então, realmente, é um jogo difícil para jogadores inovados atualmente. E eu acho que esse modo ia cair muito bem. Mas aí vem um problema, né? Que são as contas Smurfs. Eu acho que vocês devem ter pensado nisso já quando eu falei desse modo iniciante. Mas, tipo assim, todo jogo sofre com Smurf. Todo jogo mesmo, tá ligado? A galera cria conta nova para jogar com os novatos, conseguir vitória fácil, vitória fácil, humilhar os caras, enfim, mano. Se esse modo iniciante realmente fosse lançado no Fortnite, não teria como combater todos os Smurfs. Praticamente impossível. Mas o usuário Toolbox007 comentou a seguinte ideia nessa concept. Para reduzir os Smurfs, eles poderiam colocar um tutorial básico do jogo, para você aprender a construir, a lootear, diferentes tipos de armas, etc. Só que você é obrigado a fazer esse tutorial. Você não pode pular, e ele terá duração de mais ou menos uma hora. Ou seja, você instalou o jogo hoje, ou criou uma nova conta, você é obrigado a fazer esse tutorial básico de uma hora aí do Fortnite. Só que isso é muito bom para jogadores novatos realmente, tá ligado? Porque eles já começam aprendendo coisas sobre o jogo. Porém, para os jogadores que criam contas Smurfs, é uma motivação para eles não criarem contas Smurfs. Já que a galera não ia ter paciência de ficar uma hora fazendo esse tutorial. É claro que isso não iria combater 100% dos Smurfs, mas tenho certeza que iria ajudar bastante. E essa ideia do modo iniciante, eu achei sensacional, eu concordo plenamente com esse tipo de modo de jogo, mas é claro, eu quero saber também o que vocês acham a respeito disso. E, curiosidade, outro concept que eu separei aqui nesse vídeo, foi criada pelo usuário TDSCO. A ideia dele é de novos estilos, né? Aí, para a sua imagem do lobby, manos. Vocês estão ligados, né? Eu já fiz um vídeo de concepts falando dessa ideia, de você conseguir customizar a imagem do lobby, né? Que toda temporada muda, mas que você terá uma opção no inventário de colocar a imagem que você quiser. E olhem só o desenho que ele fez. A imagem que ele criou, ficou bem bonitinha, né? O desenho ali do inventário, para você selecionar a imagem do lobby. E dá para notar que três imagens tem aquele símbolo de novos estilos. E ele colocou o seguinte ali embaixo, que o Fortnite Marys tem dois estilos. Fortnite Marys é o Halloween do Fortnite, né? Tem o estilo lá da temporada 1, para quem não sabe, na temporada 1 teve sim um lobby dedicado ao Halloween, e também na temporada 6. A temporada 7 tem dois estilos. O estilo normal e o estilo com decorações natalinas. E a temporada 6 também tem dois estilos. O estilo da ilha flutuante e também o estilo do novo lago vazado, né? Que ocorreu depois, lá daquele evento ao vivo do Kubo. Eu achei essa concept bem bacana. Já faz um bom tempo que a galera pede, né? Que você consiga colocar a imagem do lobby que você quiser, já que muita gente não gosta de certa imagem, né? E preferiu outra mais antiga. E será bem bacana. É claro que nem todas elas estariam disponíveis na sua conta. Estariam somente disponíveis aquelas imagens do lobby que você presenciou. Ou seja, se você começou a jogar Fortnite na temporada 4, você somente terá as imagens do lobby da temporada 4 em diante, tá? Se você começou na temporada 1, você tem todas as telas de carregamento aí disponível no seu inventário. É uma ideia muito boa, tenho certeza que muita gente iria gostar. E eu acho que eles poderão até investir em itens que tem a ver com o lobby, né? Por exemplo, nesse passe de batalha, eles não adicionaram novos itens no game. Eles poderiam ter adicionado uma parada que tem a ver com o lobby. Ou seja, novas telas pro lobby, tá ligado? Você conseguir colocar uma tela diferente. Eu acho que seria bem bacana, não somente aquela tela fixa aí por temporada. Mas enfim, eu quero saber as opiniões de vocês a respeito disso também. E por fim, galera, o último concept que eu separei aqui no vídeo de hoje foi criado pelo usuário Nobelvia. Esse cara já criou vários concepts bem legais. E olhem só o concept de uma nova skin que ele criou recentemente. Seria do Sentinela de Pedra. Que ele é totalmente inspirado naquela estátua de pedra que está no mapa desde a temporada passada e atualmente está perto do vulcão. E todo mundo já sabe, já falei em vários vídeos que tem aquela história de amor envolvendo naquela estátua de pedra do homem com a mulher também. E essa skin será uma homenagem à versão masculina. Achei bem, bem bacana. E acho que poderia também ter a versão feminina. O que vocês acham? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários qual a ideia que eu falei aqui nesse vídeo que você mais gostou que você olhou e pensou caramba, essa ideia poderia sim ser adicionada no futuro do jogo e também comente a ideia que você menos gostou que você acha que não combina aí com o Fortnite. E se você também tem alguma ideia de um novo item uma nova skin qualquer coisa que você acha que será legal ser adicionado no futuro do jogo fique à vontade para deixar aí embaixo nos comentários. E lembrando que na descrição do vídeo eu vou deixar os créditos dos criadores dessas concepts que eu mostrei no vídeo, beleza? E se você gostou do vídeo deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E mande esse vídeo para seus amigos para eles querem saber das ideias da comunidade e para eles deixarem nos comentários as opiniões deles também a respeito delas, ok? Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!